E aí meu povo, bora lá pra mais um vídeo, mais um vídeo aí de rotina na roça Eu sei que vocês gostam bastante desse tipo de vídeo e não, bora lá gravar um vídeo bom aí pra vocês Vamos empurrar aqui ó, vamos lá tirar o leio A verradinha já tá toda aqui esperando, a vacada tá chegando ali, a Liseu foi buscar A Fernanda vai dar início aqui né, a tiração de leite com a vaca manchete Essa daí é a preferida de todos Peito molinho, sai muito leite, manchete é 10 Olha aí pessoal, agora já não tá tendo tanta leiteira assim, se eu não me engano tem 12 ou é 13 Tá dando aí um, tá dando aí só uns 70, às vezes 80 litros de leite E aí É, na rocha a banhadeira Ai, é pra que ordem, é menino Então aí, Fernanda finalizando aqui com o manchete Deixar boa de leite Deixar um pouquinho de leite pro bezerro O meu já garanti, né? É E aí, Fernanda garantiu o dela agora Vou garantir o meu Ah, ah, ah Tá com grau Tá com grau Tá com grau O peito de grau não é igual um chuveirinho Nossa É boa pra tirar leite Olha aí, pessoal Tirei só de três peitos dela aqui, ó Deixar um peito pra me merrer, que ela tá meio magra E sai de barriguinho aqui, ó Três peitos, ó Boa de leite E aí E aí E aí E aí E aí Bora, 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 agora é mais uma E aí E aí E aí E aí A gente E aí 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 Olha quem tá aqui Verdade É lerda, menina Tá vendo? Agora é a vez de amarelinha Tá vendo? Tá vendo? Vem cá, menina Vem Têm uma leite Oh 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 E aí Aua Crap, Comção de Aaaaa E aí 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 Aí pessoal, vou continuar tirando aqui Não vou mostrar mais pra vocês Senão o vídeo vai ficar muito comprido Então vamos continuar tirando o leite aqui Depois levar o leite pra casa Pra gente preparar ele pra fazer o queijo Tchau 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 Leite já tá aqui na beira Desse bode cheio E aquele ali não dá nem cheio não Agora vamos dar a comer a galinha Galinha até umas horas Ela colocou ali os pintinhos Tchau 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 Agora vamos colocar lá no balde de 50 litros Já coloquei o coalho aqui 5 tampinhas e um pouquinho de água a gente sumiu a vasilinha a azulzinha que é a seta Vai nessa mesmo E aí o balde tá quase cheio Agora é só mexer E aí pessoal, agora é só tomar os cuidados aqui, ó, com ele E quebrar, que vai tá coalhado, né, você vai quebrar essa coalhada E no decorrer do dia, só ficar tirando o soro Vem tiradinha aí, coloca a massa no sol Que dá um queijo bom demais Aí pessoal, agora eu vou pegar um salzinho aqui, ó Porque olha só que tá de volta na Lira Podê, a gente desmamou ela aí, né, de capricho E agora ela vai tá aí trabalhando na Lira E é uma égua que eu gosto bastante de montar Então provavelmente vocês vão viver bastante montado nela agora Pra montar montando porque a capricho tava mamando, né Então vamos pegar um sal, colocar nela e olhar o gado E isso faz parte da nossa rotina, pessoal Tiramos o leite, vamos pegar e olhar o gado agora E à noite vamos fazer o queijo Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Vem pessoal, bora lá! Vem pessoal, bora lá! É, Marzinho, tá boa pra ela, tem calor aqui agora! Não, não chegou, agora é pra estrada! Estrada, tá só pra frente agora! olha aí pessoal olha a novidade aqui, arrumaram a ponte, agora aqui se passou, viu, pode passar a gada de boa, não tem perigo de lançar não, o serviço aqui se passou de boa essa ponte aqui, quem acompanha a gente, cara, essa ponte é muito perigosa, para passar nela aí a gente tinha que afinar o gado para passar bem fininho, e agora não, agora a gente já sofre, sofre bem Corona câmera man, pega câmera girl, né, hoje está aqui na lida mais eu, e flechinha, minha égua de gado, coxetão mandado, os companheiros estão aqui, pera é, nessas duas éguas aqui é uma dupla muito boa, viu, parecida e bonita as duas passa só em cima, força esse coxete é duro, pessoal, vamos passar só em cima, que agora a gente vai voltar 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 Vou colocar o sal aqui primeiro Pra depois a gente pegar e rodar elas É pessoal Posso estar com um buraco gigante Vou colocar só do lado de cá A taba deu uma folgada aqui Só do lado de cá tá bom Bora montar aqui e rodar o gado Dar uma olhada nele Tem uma vaca aqui que tava Tava bem amojadinha Vamos dar uma olhada se ela pariu Se ela não pariu a gente vai estar levando ela pra lá também Pra ela parir mais perto da casa Não é que a vaca de leite Bora agora Ais 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 valeu ai bora eu vou para lá ele tira vai o o bora o quê eu vou pegar fora o a gente não vai morar elas vão perder vou pegar uma aqui para beber que eu tô com sede é bora pegar alguém aqui ó direto da fonte a água tá frinha pessoal é só água boa e já bebi aqui levar para a companheira ali né prontinho já jogamos tamburete campeão no corredor aqui chevetzão rastecando para trás e bora bora para a casa hora tá sambando em cima da ponte ali querendo que eu não sei a tropa já subiu na carreira para lá campeão já tá chegando lá no curral e as vacas não só tá nesse parte aqui ó pertinho da casa melhor para a gente tá olhando e evitada onde você tá pegando ali os desenhos delas aí pessoal chegou a hora agora de fazer o queijo tem um queijo pronto aqui ó do dia anterior e ver aí ó queijão bonito danado e a massa já tá ali no jeito para a gente fazer o de hoje então bora comigo que já já sai queijo aí fresquinho da hora aí pessoal tirei a massa do balde ó o tanto que ficou grandona agora é só quebrar ela para depois colocar água quente fazer o queijo então bora quebrar a massa e aí e aí e aí e aí e aí olha aí pessoal a água já tá fervendo eu vou colocar água a quantidade de sal é essa eu não vou colocar agora só mostrar aí para vocês essa quantidade de sal que a gente falou e aí e aí e aí a água que é muito quente cuidado aí para Aí, pessoal, agora aqui, ó Como eu falo sempre pra vocês, né É só mexer bastante, vai dar fé que dá certo Começa embolando assim, você acha que não vai dar certo, ó Mas você pode mexer aí Se logo ele tá uma ligona aí bonita danada Aí, pessoal, pra fechar com chave de ouro Vamos comer aqui um cuscuzinho com queijo, ó Bom demais E café, né, não podia faltar Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, ó Espero que vocês tenham gostado do vídeo Quem não for inscrito no canal, corra e se inscreva Deixa o like de vocês Deixa o comentário de vocês aí Então, falou e até o próximo vídeo E aí E aí